Foi já recuperada a maioria dos corpos das vítimas do naufrágio do navio de cruzeiro Estrela Oriental, que se virou na passada segunda-feira no rio Yangtze, na China, na sequência de um tornado. A bordo da embarcação seguiam 456 pessoas, entre a tripulação, agentes turísticos e passageiros. Apenas 14 foram resgatadas, entre elas está o capitão que está sob custódia policial. Desde o acidente que centenas de pessoas trabalham no local, agora que o barco foi trazido à superfície e será mais fácil tentar compreender o que se passou. Esta é a pior tragédia, a mais mortal, com um navio, na China, nas últimas sete décadas.